Dispositivo. Dispensa de chefe da instrução de TG 04020. Portaria nº 102, DGPD 100, de 26 de maio de 2020. O chefe do Departamento Geral do Pessoal, considerando o disposto no inciso 1º do artigo 2º da portaria nº 1250, de 9 de setembro de 2015, do comandante do Exército, que estabelece a competência para execução de atos relativos às movimentações de oficiais e praças do Exército e da outras providências, e consoante com as instruções reguladoras para a seleção de instrutores e chefes de instrução de tiro de guerra, aprovadas pela portaria nº 143, DGP, de 21 de setembro de 2011. Resolve dispensar, por necessidade do serviço, ex-ofício do cargo de chefe da instrução e instrutor de tiro de guerra, o 1º Sargento Fernando Farias. O 1º Sargento Fernando Farias apresentará suas despedidas. O 1º Sargento Fernando Farias apresentará suas despedidas. A pessoa atual��a, que, desde 2020, apesar de todos os problemas que vivemos, tem uma pessoa que trouxe ano bastante, a pessoa que eu estarei experimentando essa pressa em 445, pela identificação dele, pelo amor que ele vem pela cidade de 444, pelo amor que a gente tem, pelo nosso inquérito. Então, um diretor atuante, não um diretor ausente, um diretor que tem um carinho muito grande por aquelas instalações, no ano de 2017, depois que a senhora o primeiro mandato, fez uma reforma extraordinária, eu não estava aqui, mas fez uma reforma extraordinária para a gente tem que ter um inquérito e era uma, antes do nosso diretor ter assumido o primeiro mandato, e o outro, a situação, depois que ele assumiu, fez uma reforma muito boa lá. Em recém de 2020, lá no time de guerra, as instituições foram prejudicadas, como todos nós sabemos, isso é difícil, como de máscara, por causa dessa pandemia, mas as nossas atividades internas, lá no time de guerra, não pararam. As nossas solicitações aqui, os nossos escorros aqui, diante do nosso diretor, não pararam, e nós ficamos felizes, felizes, além do time de guerra, temos sido atentos nas nossas solicitações, não para engrandecer o nome de alguém, mas para o time de guerra, a gente vive com a finalidade aqui, é de melhorar a situação para os atiradores, para aqueles cidadãos que servem, que se façam no serviço de vida autocratórico, aqui na cidade, para o Brasil. Então, a gente tem conseguido alguma coisa, a Tereza, o povo tem falado, são muitos anos que eu conheço. É a nossa prefeitura da Quarta, que está ali a todo favor, o nosso vereador aqui, que está livre, que a gente sabe muito que vai ser aqui, nesses dois anos que eu estive aqui, mas é um muito, muito camarada, que tem estado no meio de guerra, há muito tempo, é uma graça muito grande ao seu presidente, muito obrigado. É obrigado a todos aqueles que estão aqui, alguns que estão aqui, que facilitaram o nosso trabalho dentro de terra. O que você fala? Eu ouvi muito o nosso prefeito falar algo, ele não faz o trabalho sozinho, lá no fim de terra também é um grande trabalho. Nós estamos aqui, Deus, a gente, Sousa, o Tiago e a Dona Maria. Então, essa equipe ali do centro de vivos, nós conseguimos trocar a gente de terra de uma maneira muito boa, não não tem problema, então agradeço a equipe que está lá, muito com a gente, né? Os vereadores que se fazem presente, o Valdinho, o nosso presidente aqui da Câmara, o popular Valdinho, o vereador aqui, eleito agora, o nosso presidente Natanael, o vereador Babila, o Salit, eu não tenho nem, o nosso pessoal aí está ouvindo, aí eu vou abrir lá no Facebook, né? O Salit, ele tem a minha esposa, eu vou pegar o nosso prefeito, que disse que o nosso vice-prefeito aqui o Bebem, rasgou uma seda aqui com uma esposa dele, eu também estou aqui com a minha esposa, viu, ele? Ela está lá e escolhei por nada, mas eu vejo para a minha esposa, que eu amo, a minha família, que são pessoas extraordinárias, que estão falando com muita gente, que são realmente, o que o prefeito falou, que são o nosso suporte, né? Do nosso momento de dificuldade. A minha mãe... Minha mãe está lá aí, em Florianópolis também, a gente, a gente sabe que a gente é hoje, pela educação, e mais recebendo, da minha mãe, do meu pai, então, são valores, que a gente aprendeu com eles, que lá no dia de guerra, não são só instruções militares que nós ministramos para esse menino, nós procuramos, diretamente deles, valores para a vida, porque são os jovens de hoje, mas são os homens, que vão formar a família do futuro, e precisam de valores, e infelizmente, que o nosso dia de hoje, tem se caído por terra. Então, nós procuramos fazer isso, então, eu estou grato da minha mãe, que não tenho mais o meu pai, que era militado, que não tinha militado também, mas aqui eu tenho o paizão aqui, o seu salite, o bom figuraço, o nosso vereador aqui, o seu alvo também, a lenda aqui, que já recebeu um apelido novo aí, pelo Sarita Adriano, o que a gente fez, o que a gente fez, o pessoal que não se conhece, não é, 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 então, a gente vai, onde a gente está passando, a gente vai fazer uma talidade, verdadeira, só agradeço a todos pelo apoio, o filho de Guilherme está ficando, em boas mãos aqui, Sarita Adriano, essa semana aí, que nós passamos, a gente está aí passando, a produção para ele, já fica um cara bom, um cara meio espírito, um cara com certeza, vai voar muito mais alto, do que eu fui, do que eu tenho certeza, que você vendo, espero que, Deus me tenha a menção da sua vida, a vida da sua família, a vida da Adriano que está aqui, mas a esposa, a filha dele, tenho certeza, que vocês serão muito felizes, com a cidade de Marcosinho, com aquela cidade, como eu coloquei lá no estado, e é do secretário, né, o secretário, Luizão lá também, hoje eu vou contar, ninguém a reflexão, a cara, né, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, mas o patrocínio, é aquilo que eu realmente coloquei lá no meu estado, hoje em dia, não sou de colocar coisas do estado, nem que Instagram, nem que Facebook, mas o que eu coloquei, eu estou de coração grande, patrocínio, cidade maravilhosa, marcou a minha vida como profissional militar, e, nessa missão, o exército me incluiu, mantém cidade melhor, sem a demagogia, estrutura, apoio do meu diretor, primeira missão aqui que eu recebi, foi uma representação lá no Cepoca, você não lembra que o seu prefeito, cheguei lá, não conheci o prefeito ainda, e, aí você não lembra quem, porque eu fui apresentando o senhor, aí assim, é, nem se apresentou para mim, não sabe que eu sou seu comandante aqui, na parede, então, mas aí foi uma colher muito boa, muito complicado, porque eu fiz tudo, muito complicado, o pessoal que me dá pra frente, que escuta aí, se tem atirador, né, então, agradeço a todos, verdadeiramente, obrigado. 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 Leitura da referência elogiosa, concedida ao primeiro sargento Farias, referência elogiosa, eu digo, consignada pelo comandante da 4ª Região Militar General de Divisão, Jorge Antônio Smicelato, o senhor major Eduardo Zucarato Pérez, fará a leitura da referência elogiosa. Referência elogiosa, primeiro sargento, Bernardo Farias, instrutor do tiro de guerra, TG 04020, Patocim, Minas Gerais, no momento em que se despede do tiro de guerra, 04020, seriado no município de Patocim, Minas Gerais, por motivo de sua exoneração de instrutor de tiro de guerra, em razão de sua movimentação para o 11º centro de telemática, Curitiba, Paraná, é por dever de justiça e com grande satisfação, que conseguindo a presente referência elogiosa ao primeiro sargento Farias, pelo profícuo trabalho realizado durante os anos da instrução, de 2019 a 2020, no tiro de guerra 04020, Patrocínio, Minas Gerais. Apresentou-se no tiro de guerra 04020, em 13 de janeiro de 2019, oriundo do 9º Batalhão de Comunicações de Guerra Eletrônica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, rapidamente se ajustou às atividades peculiares da nova função, e, fruto de sua experiência, dedicação, vontade e capacidade de trabalho, soube conduzir com maestria todas as atividades que lhe foram delegadas. Adaptou-se a rotinas e particularidades do tiro de guerra, buscando, de imediato, estabelecer uma gestão organizada e produtiva, demonstrando liderança e acentuado sentimento de cumprimento do dever, sacrificando horas de descanso e lazer em prol do serviço militar. Militar extremamente educado, de conduta civil e militar exemplar, disciplinado, determinado, perseverante, flexível e responsável, dedicou-se com entusiasmo do desempenho de suas funções, atendendo às atribuições e atividades do tiro de guerra, de maneira a cumprir todas as metas previstas e as diretrizes impostas pelo comando da Guarda Região Militar, por intermédio da sessão dos tiros de guerra. No dia a dia, demonstrou, dentre outros atributos, inteligência, capacidade de trabalho, integridade moral, camaradagem e elevado espírito militar. Participou de diversas atividades extracurriculares e palestras, elevando o nome do tiro de guerra de patrocínio e do Exército Brasileiro, no âmbito da sociedade local, despertando o interesse e o entusiasmo dos jovens pela carreira das armas. Contribuiu sobremaneira na formação e resgate dos valores éticos, cívicos e morais dos jovens atiradores sob seu comando, ao demonstrar a importância do serviço em prol da pátria. Como resultado do seu trabalho, o TG conquistou, em anos consecutivos, o conceito nível A de eficácia, verificado nas inspeções administrativas e de instrução. Na situação de chefe de instrução do TG 04020, conduziu com sabedoria a instrução militar para os atiradores, formando, neste tiro de guerra, munícipes conhecedores dos problemas locais, interessados nas aspirações e realizações de sua comunidade, cidadãos integrados à realidade nacional, reservistas de segunda categoria, aptos a desempenharem tarefas limitadas na paz e na guerra em defesa territorial, na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, ações comunitárias e, principalmente, líderes democratas, atentos aos ideais da nacionalidade brasileira e à defesa do Estado democrático de direito. Demonstrou zelo no controle do material carga do Exército, assim como o material da Prefeitura de Patrocínio, sob a responsabilidade deste tiro de guerra. Durante sua gestão, estreitou laços com o governo municipal e fortaleceu o contato com a sociedade, por meio das atividades extracurriculares desenvolvidas. Realizou várias gestões junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio, onde, através da Secretaria de Esportes, obteve apoio para premiar os atiradores na competição interna e realizada no tiro de guerra no ano de 2019. Com o apoio da Secretaria de Obras, realizou melhorias nos banheiros dos instrutores e atiradores, revitalizou os mastros das bandeiras, instalou banner com a oração do guerreiro de montanha na entrada do tiro de guerra e, dentre as obras mais importantes, realizou a cobertura da quadra de esportes do tiro de guerra, onde são realizadas várias atividades de instrução militar e confraternizações. Com o estreitamento de laços junto ao Poder Executivo, o senhor prefeito municipal Beró Moreira Marra, e diretor do tiro de guerra, obteve êxito na aquisição de um fogão e uma geladeira, ambos novos, para a cozinha do TG. Ainda por motivo desse estreitamento de laços, agora junto ao Poder Legislativo, o vereador Salitre, conseguiu realizar a reforma da reserva de armamento. Com a finalidade de inserir o jovem atirador no mercado de trabalho, implantou junto à ACIP CDL do município de patrocínio, o projeto Contrate um Atirador. No ano atípico de 2020, em decorrência da pandemia COVID-19, realizou a campanha de arrecadação de alimentos, com a finalidade de ajudar as famílias carentes do município. Ao apresentar as despedidas ao dileto camarada de arma de comunicações e à sua digníssima família, cumprimento-o pela indelével contribuição na formação dos reservistas da Força Terrestre. Agradeço-lhe a lealdade e a cooperação na busca dos objetivos da 4ª Região Militar. Desejo-lhe votos de saúde, paz, sucesso em sua nova missão, bem como em sua vida pessoal. Seja muito feliz com as bênçãos de Deus sobre sua vida e de sua família. Saiba que as portas do comando da 4ª RM estarão sempre abertas. Fé na missão, individual, Brasil acima de tudo, montanha, Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2021. Assina, Rodrigo Nunes Ferreira, major, chefe da sessão dos tiros de guerra da 4ª Região Militar. Agradecer a presença do senhor delegado regional, doutor Walter André. Palavras do diretor de ensino do tiro de guerra 04020, o senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal e diretor de ensino do tiro de guerra, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença ilustre. Seja bem-vindo ao patrocínio, major Eduardo, representando aqui o comandante da 4ª Região, Farias, quase que eu chorei, viu, Farias? Com as emoções, né? Difícil, até brinquei com o bebê, falei, mas para militar, esse aí não está na regra, não, velho. Fazendo até os... Sargento Adriano, seja bem-vindo, já nos apresentamos, né? Passou por Araguari, né, Sargento Adriano? Infelizmente, temos membros aqui de Araguari no nosso governo que não representam a nossa cidade, viu? Quero é deixar bem claro. Nosso vice-companheiro, amigo Bebé, aqui presente, vereador Valtinho, presidente da Câmara, né? Grande parceiro também do tiro de guerra, vereador Natanael Diniz, né? Grande professor, vereador Ricardo Balila, grande amigo nosso. Aqui, todos sabem, Salitre, que você é realmente um grande vereador para defender as causas aí do tiro de guerra. Mas eu tenho certeza de que o Farias sempre ouviu a gente dizer que nós não fazemos nada sozinho, realmente. Sempre em parceria com a Câmara. E se hoje nós estamos lá fazendo essa cobertura da quadra, é porque os demais vereadores que estão aí participaram, né, junto, são grandes parceiros. Agradecer o Tenente Rossi, leve meu abraço carinhoso aqui, né, ao Cacheta e afim a todos os, né, do 46º. Muito obrigado pela presença constante. Polícia Militar, sem dúvida nenhuma, né, foi bastante elogiada aqui, viu, Rossi, na nossa posse, como sendo uma das melhores polícias do Brasil, né, e nós nos orgulhamos como mineiros de ter isso. Sargento Alves é o baluarte lá do nosso tiro de guerra, né, o militar mais antigo do Exército Brasileiro em patrocínio, né, na verdade imobilizado do Exército aqui, né, Faria. O Carlinhos da ACIP, muito obrigado, Carlinhos, pela presença, o Vander que está aí ao seu lado, o professor Ivan, sempre parceiro, cedendo, né, lá o Colégio Atenas, né, para as realizações do tiro de guerra. Então, o nosso muito obrigado, os nossos secretários, né, a importância de estarmos aqui, a imprensa de toda falada, aqueles que nos ouvem, né, e nos assistem pelas ondas da NET, agradecer ao Joaquim, representa aqui o nosso baluarte da imprensa escrita em patrocínio, muito obrigado, Joaquim. Nosso delegado, doutor Walter, delegado regional, doutor André, muito obrigado pela presença de todos os familiares aqui do Adriano, fizeram questão de dizer aqui da sua filha que está aqui, Adriano. A Adriene, onde é que está a Adriene? Ah, você que é a... Oh, mas você não puxou, não, vai ter que fazer o exame DNA, viu? O que é isso, Adriano? Essa não é sua, não. Bonita desse jeito? Gente, obrigado pela presença honrosa de cada um de vocês, né, É importante só ressaltar dois momentos para nós do tiro de guerra, o TG 04020, na nossa cidade. Todos aqueles, né, todas aquelas famílias, acredito, que já tiveram um filho, que passaram por lá, que já tiveram a sua instrução naquela instituição. E é uma honra quando a gente vê a mudança na formação do caráter, na personalidade dos nossos jovens, quando passam por aquela instituição. Então, se os elogios vieram do Farias, né, para a nossa administração, eu é que tenho que retribuir os elogios. Retribuir Farias ao Exército Brasileiro, por entender que ainda temos muito a ensinar, que ainda tem-se muito a fazer por esses jovens, né, e a vocação e o resgate realmente do amor à pátria, do amor à bandeira e, principalmente, né, do resgate ao amor à família, nós temos muito que nos espelharmos, né, nas nossas instituições, que não são instituições de governo, são instituições de Estado, que estão aí para defender a nossa pátria, que estão aí para formar o caráter da nossa pátria. É uma honra para nós, brasileiros, termos instituições tão sérias que contribuíram e que sempre contribuem, né, para isso. Eu finalizo agradecendo muito a participação e a vocação e nós vamos continuar com essa parceria permanente aqui, Adriano. Agora me dirigindo a você, para que você possa ter sempre as portas abertas com a nossa administração, né, e na função exatamente de diretor desta instituição do TG, nós nos colocamos mais uma vez como os grandes parceiros para educar, para formar e para, acima de tudo, encaminhar os nossos jovens, né, para um futuro melhor e, acima de tudo, com Deus no coração, o amor à pátria acima de tudo. Meu muito obrigado a todos, né, e podem ter certeza de que o nosso carinho é sempre permanente por essa instituição. Muito obrigado. Designação do novo chefe de instrução do TG 04020, portaria número 103, DGPD 100, de 26 de maio de 2020, o chefe do Departamento Geral do Pessoal, considerando o disposto na linha A do inciso 2 do artigo 2º da portaria número 1250, de 9 de setembro de 2015, do comandante do Exército, que estabelece a competência para execução de atos relativos às movimentações de oficiais e praças do Exército e da outras providências, e consoante com as instruções reguladoras para a seleção de instrutores e de chefes de instrução de tiro de guerra, aprovadas pela portaria número 143, DGP, de 21 de setembro de 2011. Resolve designar, por necessidade do serviço, ex-ofício para o cargo de chefe de instrução e instrutor de tiro de guerra para o BN 2021-2022, o primeiro sargento Marcos Adriano Almeida Rodrigues. O primeiro sargento de engenharia Marcos Adriano Almeida Rodrigues, nascido em 15 de outubro de 1979, na cidade de Teresina, Piauí, é filho de Francisco Rodrigues da Silva e Maria do Socorro Almeida Rodrigues. Ingressou às fileiras do Exército em 1º de fevereiro de 1999, na Escola de Sargentos das Armas Três Corações, Minas Gerais, tendo sido promovido a graduação de terceiro sargento da Arma de Engenharia em 26 de novembro de 1999, após ter concluído o referido curso, sendo classificado no 11º Batalhão de Engenharia de Construção Araguari, Minas Gerais. Organizações militares em que serviu 11º Batalhão de Engenharia de Construção Araguari, Minas Gerais, de 1999 a 2005, Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais Goiana, Goiás, 2006 a 2010, 23ª Companhia de Engenharia de Combate e Pameri, Goiás, 2011 a 2015, Batalhão Brasileiro de Força de Paz Militar, Porto Príncipe, Haiti, no ano de 2012, 21ª Companhia de Engenharia de Construção, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, de 2016 a 2017, 2º Batalhão de Engenharia de Construção, Teresina, Piauí, 2018 a 2020. Promoções recebidas, 3º Sargento em 1999, 2º Sargento em 2007 e 1º Sargento em 2015. Além dos cursos de formação e de aperfeiçoamento, possui os seguintes cursos e estágios realizados no Exército Brasileiro. Curso de Suprimento de Água, no ano de 2014, e Operação de Sistema de Osmose Reversa, no ano de 2013, possuidor ainda do Estágio de Emprego de Minas e Desminagem, Estágio de Gerenciamento de Frotas, Estágio Técnico de Atividade de Construção, Estágio de Adaptação em Selva e Estágio Geral de Comunicação Social. Das condecorações com que foi agraciado, destacam-se a Medalha Militar de Prata, Brasil, Medalha Corpo de Tropa Prata, Brasil, Medalha de Missão de Paz, Minustar, ONU, e a Medalha do Serviço Amazônico Passador de Bronze. O primeiro sargento Adriano é casado com a senhora Gislene Cristina de Oliveira e o casal tem duas filhas, Adriane Vitória Oliveira Almeida e Adriele Valentina Oliveira Almeida. As palmas, senhoras e senhores. Passamos a transmissão do cargo, o senhor major Eduardo Zucarato Pérez, o chefe da instrução substituído e o chefe da instrução substituto ocuparão os seus lugares para o evento de transmissão do cargo. Dará entrada no recinto a bandeira nacional que ocupará o seu lugar para a transmissão do cargo. o chefe da instruçãoู่ ou o dinheiro Entrego a chefia do tiro de guerra 04020 ao senhor, primeiro sargento, Marcos Adriano Almeida Rodrigues. Atum, chefia do tiro de guerra 04020. A bandeira nacional retirar-se-á do dispositivo. O primeiro sargento, Fernando Farias, e o primeiro sargento, Marcos Adriano Almeida Rodrigues, apresentar-se-ão ao senhor major Eduardo Zucarato Pérez, por término de transmissão de cargo. O senhor major Eduardo Zucarato Pérez. O senhor major Eduardo Zucarato Pérez e os chefes de instrução substituto e substituído retornarão aos seus lugares no dispositivo. A entrega do distintivo de comando será realizada a entrega do distintivo de comando pelo senhor major Eduardo Zucarato Pérez, do comando da 4ª Região Militar ao primeiro sargento Farias. O distintivo de comando criado pela portaria ministerial número 530 de 9 de junho de 1989 é concedido ao oficial que tiver desempenhado a contento a função de comandante de OM. Posteriormente, essa distinção foi estendida ao graduado que estiver desempenhado a chefia da instrução de tiro de guerra. Sua concessão é atribuição dos comandantes militares de área e dos titulares dos órgãos de direção setorial ou de assessoramento do comandante do exército que enquadram a OM. O comandante militar do leste, com base no inciso 3, artigo 1º da portaria número 499, comandante do exército de 22 de maio de 2017, resolveu em aditamento de pessoal número 22 ao boletim interno do CMR número 223, de 26 de novembro de 2020, conceder o distintivo de comando em bronze ao primeiro sargento Farias, por ter exercido efetivamente no ano de 2020 o cargo de chefe da instrução do tiro de guerra 04020, patrocínio Minas Gerais. Escudo, penússilar português de metal esmaltado, campo em vermelho, símbolo do valor militar, carregado de uma espada de ouro em relevo, representativa de comando na força terrestre em todos os seus níveis, e um elmo de ouro para ex-comandante, ex-chefe ou ex-diretor de organização militar valor unidade, um elmo de prata para ex-comandante de organização militar valor subunidade isolada, ou um elmo de bronze para ex-chefe de instrução de tiro de guerra, também em relevo, voltado a três quartos para a destra, evocando a atividade bélica em suas origens. Está encerrada a presente solenidade, o senhor Deiró Moreira Marra, prefeito municipal e diretor do tiro de guerra, e o major Eduardo Zucarato Pérez, do comando da quarta região militar, agradecem a presença das autoridades, e convidados com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia, e todos também estão convidados para um coquetel que será servido agora. Tenham todos um bom dia.